Em produzir a nossa arca cristã Não sei se você consegue enxergar o tamanho da tua missão na terra Amor, a música que a gente tá produzindo, tá fazendo Consegue pegar mais pessoas do que tá rolando ali Exatamente Você vê que tem o pastor pregando, galera Tem uma menina na igreja E a gente tem um grande poder na mão, que é a rede social Onde a gente consegue pegar mais e mais pessoas Que a gente utilize a música aí pra mudar vidas e salvar pessoas Vamos pra essa linhagem, Pai, Masha? Vamos, nós estamos nessa linhagem Então vamos, vamos colar no DJ ali pra você conhecer Vamos lá, demorou Masha Olha, galera, colando aqui no DJ Boca Pega a visão, tudo tem um porquê, galera Tudo tem um porquê E aí, Pai, tu mora aí, Pai? Eu moro na casa aqui E ali é o quê? Aqui é a geladeira que me botou a geladeira E aí, Pai, a cerveja do meu pai ali Aí, tu mora aí, Pai? Eu moro aqui, Pai Explica pra galera quem é você Satisfação, família A gente levou a quebrada de Guarulhos aqui Que quebrada é isso aqui? Quebradinha, Pai É, Guarulhos, é Como que eu não dou a quebrada? Guarulhos É, Jardim Marilena Marilena? É, mais conhecido como Marilove Marilove? Isso Um salve pra galera da comunidade Marilove aí, né? Porque você já conheceu ele, Pai? Já, já se conhecia já de uma cota, já O DJ Boca aí é uma satisfação, moleque meu E hoje nós vai deixar a pura, né, Pai? Hoje nós vai deixar a música monstra aí É que o menino é enjoado Andar de hornete, andar de camaro Montou uma maçã no meio da favela Vai aguardando, hein, rapaziada Vamos lá tentar já? Qual que é? Vamos lá desenrolar lá Vamos lá, demorou Que aí eu já vou deixar vocês aí em paz e vamos pra cima E aí, pai, pra nós iniciar a música do menino O que que você precisa? Você primeiro precisa ouvir ela ou produzir um beat e ele se encaixar no beat? Não, pai, eu vou... Eu já conheço a moça, né, Pai? Ela já conhece, Pai? Mas canta pra nós aí, pra rever É que o menino é enjoado Andar de hornete, andar de camaro Montou uma maçã no meio da favela Por ela ele mata, ele morre por ela O menino é disciplina Ajuda quem não é e quem é da família É que o menino é diferente O menino é gente da gente Não tô falando que ele tem perfeição Tô falando do bom coração Sempre nativa, nunca tá parado Sempre trabalhando, nunca estagnado Sempre ajudando quem tá do seu lado Ajudando os mais necessitados Sempre agindo na pureza Ajudando as comunidades Então se liga no meu papo Mais a melhor, por favor A vida não é só hype A vida é mais amor Então se liga no meu papo Mais a melhor, por favor A vida não é só hype A vida é mais amor É o DJ Boca Fiel Moção de bichado Vamos ver o que vai dar isso aí, pai É a música, hein, pai? É a música Primeira música aí que nós estávamos fazendo juntos Vamos fazer jus, colocar Deus em primeiro lugar Que eu creio que tudo vai ser Você viu a sua missão, né? É Nossa missão, rapaziada Além de tudo É poder ajudar vocês, ok? A gente vai passar só a visão A gente só vai mostrar o caminho Ok? Vocês tem que trilhar esse caminho Porque é o caminho que a gente está O caminho do sucesso O caminho da glória O caminho da luz Ok? O nosso objetivo é crescer Sem pilantrar com ninguém Ok? Esse é o nosso objetivo Deus, ele vai unir pessoas boas Os ruins, ele vai, ó Só vai Afastar Vai tirar da sua vida É uma união, rapaziada É uma união Ah, você é mais antiga aí O que você achou desse time aí? Que veio a juntar Ah, eu adorei Dois loucos que encontrei na rua Só bravo Ficou muito louco Uma doida que encontrei em Londrina Uma doida E um mais louco Que foi no açaí Cantou e Mostrou o talento Mas ficou só engraçando aqui Cheio de palhaço Caralho, pra que que você comeu, viado? Eu acho que eu comi errado, né, mano? Mas tá melhorando já Tá melhorando E pô, pô, até rosto Pô, a parada toda Não tem problema não Tem não, pai É, o nosso intuito é maior É uma gratidão Gostaram do dia aí? Da tarde, produção? Sim, aí Foi todo mundo E a gente tá fazendo O nosso Pai, vou mandar os meninos Todo dia aí, pai Macho, pai Macho? Fechou a agenda pra nós já? Macho? É isso Contratamos o DJ Boca DJ Boca é das antigas, rapaz É um muito bom Quantos anos ficou a René, pai? Dez anos, pai Dez anos, irmão? Dez anos Vai fazer hoje Por que que eu nunca ouvi teu nome? Ah, não sei, pai Eu não sei o que eu vi, pai E hoje nós estamos ouvindo E minha galera tá te ouvindo É o DJ Boca, pai É ela que é lá, ó Graças a Luciana, aí Quando a pessoa tem talento tem que ser exposta, né, mano? E tu, Fechou? Tá dormindo? Vou produzir hoje Vai deixar Vamos lá, qual a música? Como é que eu fiz ontem? Lindinho Desde os oito anos Calma aí Que ele tá no beat rápido Vamos ver, vamos ver aí Vamos ver, Fechou Que eu sou esperto Tô na minha correria Essa aqui é minha realidade Acorda seis horas da matina Pra vender umas bolinhas E chegar em casa Às meio-dia Tomar uma dente pra escolinha Faço minha oração E dou um abraço na velhinha Eu Credi pra Deus, pra Deus Abenço a minha vida E ele colocou um anjo Anjo em minha vida Hoje a vida mudou Hoje a vida mudou Eu sou um artista Me respira, por favor Eu sou um artista Nossa, nossa Que bonitinho Vou ver o que vai dar isso aí Dei te dar, né? Ah, não, Chaco Ai, ficou lindo, Fechou É com menino enjoado Andar de hornete Andar Eu acho que tem que aumentar um pouco o BPM dela Eu acho É o que, 120 aí? 120 Só 120 É com menino enjoado Andar de hornete Andar de camaro Aumenta, põe o 125 aí pra ver É com menino enjoado É com menino enjoado Andar de hornete Andar de camaro Monta uma mansão no meio da favela Por ela ele mata, ele morre por ela E o menino é disciplina Ajuda quem não é em quem é da favela Não gosta, você já tá saindo aí, pô? Já, já saiu já Ajuda quem não é em quem é da meia, por favor A vida não é só raiva A vida é mais amor Então se liga pro meu papo Não sai lá, filha, por favor A vida não é só raiva A vida é mais amor É com menino enjoado Andar de hornete Andar de camaro Monta uma mansão no meio da favela Ele mata e morre por ela O menino é disciplina Ajuda quem não é em quem é da favela É com menino enjoado É com menino enjoado Andar de hornete Andar de camaro Monta uma mansão no meio da favela Por ela ele mata, ele morre por ela O menino é disciplina Ajuda quem não é em quem é da família É com menino é diferente O menino é gente da gente Você falou pra ela? É, a dobra que não tem cima E tem um ativo É, com uma sorte Ajudando quem tá do seu lado Sempre ajudando a mais necessitados Sempre agindo Mostra aí como é o nome Vou juntar uma palavra com o outro Não, sim, sim, o que? Desculpa, sim Mas pra explicação Se liga no meu ponto Vai ficar mais na música 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 Sacou? Eu te dei fiel Aí você vai fazer isso Você vai fazer isso Você vai fazer a sua música no conjunto Essa é, essa é Essa é, essa tem que usar a voz, entendeu? Essa é, essa tem que brincar com a... Porque quando você brinca com a música Com a voz, mano A gente que tem uma vozinha boazinha Dá pra brincar com a... Sim Com a música e deixá ela mais bonita Mas faz isso, faz isso, vai ficar louco, mano Vamos lá, louco Vamos ver lá Entendeu? Não é em toda a música Gostei, pô Vamos cantar de novo Não, não é cantar de novo não, irmão Você já tem a parte dela, entendeu? Você já tem a música, puf Já gravou a primeira parte Ali é a parte oficial Você vai botar essa parte agora com mais agulho Só embaixo da música É que o menino É que o menino é enjoado É que o menino é enjoado É isso Tá ligado? Você vai tá ouvindo aqui Você vai fazer, entendeu? Você vai tá ouvindo a sua voz grossa É que o menino é enjoado Aí você vai tá Não dá de novo, não dá de novo Tá ligado? Entendeu? Puxa, mas é a sua voz Quer tentar passar ali? Essa que eu faço? Eu te ajudo, vai Não, não, só pra ela ver Põe lá, escuta o que ela tá falando Tá, vai, vai Oi? Vou ver É, ok, vamos ajudando o outro, irmão É isso aí Se não for assim, não vai passar, hein? Tem que ajudar Tem que ser união Casa dividida não prospera Caso dividida não prospera, é isso? Casa dividida não prospera, é isso Cara, eu tô um dia com você, mano Pra aprender suas frases Não corre o que eu falando Casa dividida não prospera Tem que ser como uma criança E não vai dar o reino do céu, hein? Eu vou avisar Isso é fundamental pro cara fazer a música, mano Isso daí é fundamental E não vai dar o reino do céu Obrigado.